Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Quarta-feira, 17 de março, separei algumas informações para compartilhar com vocês. A primeira delas é sobre a Profarma. A empresa divulgou ontem o seu resultado do quarto trimestre de 2020 e foi de lucro líquido de R$ 27 milhões, resultado que é 43% maior na comparação com o quarto trimestre de 2019. E em 2020, a Profarma atingiu o maior lucro da sua história. O montante acumulado foi de R$ 52,3 milhões. Este resultado é 337% maior quando nós comparamos com o lucro do ano de 2019. Outro dado bastante importante também do balanço foi que a empresa encerrou o ano passado com uma redução bastante significativa de 54% no seu endividamento. O balanço da empresa veio com números bastante positivos. O que resta saber agora é se esses dados vão se refletir aí de maneira que as ações possam ter um bom desempenho no dia de hoje. A segunda informação é que o BTG Pactual comunicou ontem que adquiriu 100% da fintech de investimentos KINVO pelo valor de R$ 72 milhões. No documento, o BTG explicou que a KINVO possui mais de 700 mil usuários que somam mais de R$ 100 bilhões em investimentos cadastrados. E a última informação é que o Conselho de Administração da nossa querida Indústrias Home aprovou o pagamento de R$ 11 milhões na forma de juros sobre capital próprio para os seus acionistas. As ações encerraram o pregão de ontem valendo R$ 25,98. A data compra, quem quiser participar, vai ser o dia 22 de março, a segunda-feira da semana que vem. O valor bruto que vai ser pago é de R$ 0,15 por ação e o pagamento vai acontecer no próximo dia 28 de abril. Com esse, já vai ser o segundo pagamento de proventos que a Indústrias Home está promovendo para os seus acionistas neste ano. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para o Aurélio Cássio, o Thiago Delfim, a Janaína Braga, a Edivone Lopes e também para o nosso amigo Leandro Vidal. Muito obrigado por assistir até aqui. Uma excelente quarta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!